Música Brink seu guarda já tá fazendo efeito Por favor repete tudo que eu não tô entendendo nada direito O bagulho não tá comigo, acho que sumiu, onde é que tá? Me desculpe a autoridade, eu não quis ofender Mas eu tô limpo, eu tô na boa, não vai me prender Eu sei que aqui quem manda é quem tá rabo de farda Mas como eu já lhe disse, tá na mente seu guarda Cadê o Black? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Black? Tá na mente seu guarda Eu não tô alcoolizado, isso tu pode crer Talvez um pouco alucinado dá pra perceber Essa fica brobro, por isso tenha dó Porque eu moro aqui do lado, isso não vai dar certo Positivo e operante, ele se garante Pois o flagrante tá na mente, onde certamente Nada será como antes, politicamente O incorreto é dominante, mas te faz pensar Por isso eu digo tá na mente, pode procurar Outra na mente, pode procurar Outra na mente, pode procurar Cadê o Black? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Black? Tá na mente seu guarda Cadê o Black? Cadê, cadê, cadê? 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 Cadê o Black? Cadê a mente seu guarda O fumo passei na cabeça, tudo vira piada Que mancada vai se ver, não posso dar risada Mas essa cara é de otário, opressor, vigarista Parasita, fundão, ditador e nazista Me desculpe a autoridade, eu não quis te ofender Mas eu tô limpo, eu tô na boa, não vai me perder Eu sei que aqui quem manda é quem tá armado de farda Mas como eu já lhe disse Atenção, atenção, atenção central Viatura perseguindo cinco elementos suspeitos Dentro de uma guia de uno verde abacate Seis cabeludos, um careca esquisito E o naricô do ventoso Minha merda é o caralho, meu irmão Cadê o pack? Cadê, cadê, cadê? Cadê o pack? Cadê o pack? Cadê, cadê, cadê? Cadê o pack? Cadê, cadê, cadê? Cadê o pack? Cadê, cadê? Cadê o pack? Cadê, cadê, cadê? Cadê o pack? Cadê, cadê, cadê? Cadê o pack? Cadê o pack? Cadê, cadê, cadê? Cadê o pack?